Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e vamos continuar com as nossas máscaras, porque nós temos que nos cuidar e muito, né? E também, muita gente, mas muita gente mesmo, minhas seguidores, seguidores que estão vendendo as máscaras, uma fonte de renda, né gente? Então, mais do que justo, melhorar as peças, surpreender o cliente de vocês, fazer para a família, fazer para vocês também, né? Então, é muito legal. Olha a peça que nós vamos fazer hoje. Vamos bordar, né? Que eu vou usar a Bernet, né? A Chicago 7, que eu estou muito chique com essa máquina agora, né? Muito bacana, gente. O site está aqui embaixo, então eu estou disponibilizando para vocês. Quem tiver interesse em conhecer, recomendo. Acessa que vocês vão saber preço, sabe? melhor forma, né? De como ela funciona. Só entrar no site e vai pedir a cidade. Coloca a tua cidade que ele vai te direcionar para um representante, para um endereço, telefone, tudo certinho. Tá bom? Então, olha, nós vamos fazer essa máscara, tá? Os moldes já estão disponíveis aqui abaixo na descrição do vídeo, nos tamanhos P, M, G e GG. É só alegria. Muito obrigada a todos vocês, meus seguidores queridos, pelo carinho, pelos comentários, eu fico muito feliz. E você que está me assistindo e gosta do que eu faço, ainda não se lembrou de se inscrever no meu canal, se inscreva que ajuda bastante. Eu fico muito grata e feliz. Serão todos muito bem-vindos. Um grande beijo para vocês e vamos começar. Gente, eu vou fazer esse bordado para deixar essa máscara mais linda ainda. Esse aqui, só que eu defini as cores, tá? E vamos fazer agora, tá bom? Tá bom? E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Um Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Gente, olha que lindo que ficou. Maravilhoso, né? Agora eu vou cortar as peças e a gente vai começar a fazer a máscara, tá bom? Então, gente, eu tô usando o tricolinho de algodão, tá? Olha, os moldes já estão disponíveis e vocês vão cortar do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, tá? As duas peças, ou seja, todas as peças, na verdade, né? Aqui, ó. Tá? Então, vocês vão cortar duas para o forro, duas para a parte principal e duas para o detalhe, né? Que eu tô chamando de tripla proteção, porque isso aqui entra como mais uma proteção, né? Agora, antes de eu continuar, vocês viram que eu fiz esse bordado na minha máquina Bernet, né? Tem muita gente enviando mensagem para mim, pedindo para me informar o preço. Gente, entrem no site. Essa máquina é dois em um. Ela costura e borda. Entre no site, que eu tô disponibilizando o site, aqui abaixo na descrição do vídeo. Quando vocês clicarem, entrar no site, eles vão pedir a cidade. Você ir lá, coloca a cidade e eles vão direcionar para o representante, né? Para a loja mais próxima. Onde vocês podem ir lá, conferir de perto, né? E ver como funciona, de fato, essa máquina. Tá? Vale muito a pena. Eu estou, assim, amando essa máquina. Imagina a... Sabe? A comodidade, né? A gente costura e borda. Não precisa estar colocando uma máquina, pegando outra. Então, ela é excelente. E também, eles vendem agulhas, né? Vendem as linhas para bordar. Tem esse tipo aqui, olha. Madeira, que é uma linha excelente. Outro tipo. Tem esse aqui também. São linhas ótimas. Então, eles vendem todo o aparato lá que você precisa para a tua máquina. Então, não deixe de entrar no site. Vale a pena vocês conferirem. Tá? É Bernat Chicago 7. Olha o desenho, como é que fica. O meu, o bordado. Olha, coisa mais linda. Isso valoriza muito a peça. Tem gente que fala, Ai, Lu, deve ser muito caro. Se você não for lá, não tiver essa garra, né? Olha, eu vou lá, vou ver se eu posso realmente comprar essa máquina. Tem que tentar, gente, tá? Então, eu vou pegar aqui a parte principal. Olha, essa aqui eu costurei e já dobrei meio centímetro para dentro aqui. E eu vou posicionar aqui em cima. Vocês estão vendo? Eu estou com o direito desse aqui para cima e esse aqui também. Aí, eu vou passar uma costura aqui, prendendo, olha. Bem rente. Mesma coisa, eu vou fazer do outro lado. Prendendo aqui. Depois que eu prender isso aqui com a costurinha, né? Aí, nós vamos fazer isso. Colocar direito com direito e passar um pezinho de máquina 075, que é a máquina doméstica, né? Aqui. E aqui também, olha. Na parte do forro. Direito com direito e passa um pezinho de máquina. Depois que fez isso, nós vamos juntar as peças, né? Por exemplo, fez isso aqui. Olha. Aí, a gente já vai para a máquina, né? E já faz tudo de uma vez. Passou a costura, juntou, passou nessa aqui também. Aqui. E aí. Aí, vamos colocar, olha, direito com direito, é básico, tá, gente? O processo. Colocar direito com direito. Junto as costurinhas, que eu sempre coloco uma para o lado e outra para o outro. E vamos, vamos... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, nós vamos fazer logo essa parte aqui, tá? Para ficar melhor, porque eu sei que tem muita gente assistindo pela primeira vez, né? Para facilitar. Vamos fazer todo esse processo, aí eu volto para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. Então, gente, eu já posicionei a peça, né? Da frente, passei a costurinha e passei um alinhavo só para juntar as duas peças, tá? Fiz isso nas duas. Agora, vamos começar. Vou usar um pezinho de máquina, tá? Tá? Tchau, tchau. Então, gente, ficou assim, né? Já uni as peças... As duas peças. Ficou assim. Agora, nós vamos posicionar o elástico. Eu estou usando o número 6, 11 centímetros, tá? De elástico. Vocês podem usar o número 8, o número 10, até o número 12. 14 já é muito largo, gente. Não fica legal, tá? Não vai ficar bacana. Aí, vamos posicionar aqui. Vamos posicionar, olha. Aqui, bem no meio. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer do outro lado também, tá? Posiciona aqui. Aí, eu vou posicionar, olha. Posicionei assim. Eu vou posicionar aqui, nessa lateral, onde faz a curvinha, aqui em cima. Eu deixo uma folga aqui para a costura. Assim. É assim, ó. Pode ver que fica uma folguinha aqui, porque nós vamos costurar, né? E vai... Passa a costura aqui por cima do elástico e continua. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Colocar o elástico. Observe que eu estou centralizando esse elástico aqui, tá? E colocar aqui também. Assim, ó. E aqui fica a folguinha para a costura. Exatamente aqui, ó. Depois que... Aí, eu vou passar uma costura antes de fazer esse processo aqui. Aí, vamos colocar direito com direito. Como eu falei, olha, uma costurinha para um lado e a outra para o outro, que é para encaixar bem as costuras. Ok. Aí, vem costurando. Aí, nós vamos costurar. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, na parte inferior, que é a parte do queixo. Nós vamos fazer a mesma coisa. Observando. Se você deixou para esse lado a costurinha dobrada, você vai deixar também na parte inferior da mesma forma. Vamos fazer isso. Agora, aqui, que é a parte inferior, eu vou deixar uma abertura de 4 centímetros e meio. É melhor. Ficar um pouquinho mais... Essa abertura ficar um pouquinho maior, tá? Aí, nós vamos começar pela primeira marcação da abertura, com retrocesso, pezinho de máquina, em toda a volta, e para aqui. Na outra marcação. Aí, eu vou desvirar, passar bem essa peça a ferro, e vou fazer o que eu sempre faço, né? Uma costurinha para rebater. Aí, eu mostro para vocês. Agora, vamos para a máquina fazer isso. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, ficou assim, né? Costuramos, aí eu desvirei, passei bem a ferro, e passei aquela costurinha rente, que eu sempre passo. E aqui, eu já, com a costurinha, eu já fecho a abertura. Olha que peça linda, gente. Uma máscara maravilhosa, e é bastante confortável. Triplo a proteção, né? Olha aqui. Só é passar bem a ferro aqui dentro, que eu costurei agora de novo e não passei, tá? Agora, deixa eu medir. Vamos lá ver os centímetros. Aqui. Quinze centímetros. Aqui. Quinze centímetros e meio. Tá? Agora eu vou experimentar pra vocês verem como ficou essa máscara, tá bom? Então, gente, olha que máscara linda. Gente, super confortável, ficou perfeita, né? Modesta parte, como vocês falam, eu faço muito bem, né? E deixo os moldes sempre disponíveis e fica na medida certa. Deixem os comentários de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo. Um grande beijo. Se cuidem, gente. Continuem usando as máscaras. E vendendo também, que isso é muito importante, hein? Tá? Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.